Bom, meus amigos, muito boa noite. Estamos aí no momento final, né? Quer dizer, no momento final desse ciclo, infelizmente. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede e Perfeitos. E nós iremos aqui fazer uma breve consideração a respeito do tema inicial do capítulo. Peço paciência para alguns, porque eu vou retomar uma questão que a gente não retomou na semana passada, porque lemos O Homem de Bem e os Bons Espíritas, textos clássicos de O Evangelho segundo o Espiritismo e conceitos muito importantes. Lembremos que nós comentamos na semana do início desse capítulo que não é possível, nem é coerente a gente pensar que Jesus, com Sede e Perfeitos, estava convocando a gente a uma perfeição conforme a gente dá o significado de perfeição na linguagem do português, na nossa língua atual. Lembrimos? Lembram que a gente falou isso? Que não é possível que Jesus desconsiderava o espírito evolutivo da natureza, o espírito de sequência. E na palavra dele havia um sentido literal de ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Allan Kardec, com sabedoria, vai dizer que a criatura nunca pode se igualar ao Criador, porque por mais perfeita que ela seja, o Criador é a perfeição absoluta. E se a criatura se equiparasse a Deus, seria outro Deus. Estaria em igualdade de condições. E isso é impossível. É impossível, é incompatível com a lógica, com a coerência, com o bom senso. Então, é interessante a gente pensar que, quando Jesus coloca nesse capítulo, e esse trecho está em Mateus, lembremos, Mateus é judeu, o judeu tinha preocupação, o hebreu tinha preocupação, como Mateus, de escrever aos seus irmãos, utilizando uma linguagem muito típico da lei. Mateus era letrado, era intelectual, então falava aos seus irmãos. Por isso, muitas vezes, Paulo, o apóstolo, que era alguém erudito, Paulo era uma pessoa culta, era uma pessoa que entendia as coisas, vai se referir a muitas coisas que o Evangelho de Mateus coloca, porque ele compreendia isso, ele compreendia. Nós citamos aqui uma passagem, a passagem do Monte das Oliveiras, quando Jesus exclama algumas coisas, colocado no Evangelho de Mateus, e Paulo, com sabedoria, vai dizer que ali era... Ele não coloca dessa forma, nós entendemos que ele está fazendo alusão a Adão, o símbolo de Adão na árvore, e que ele pecou ali, simbolicamente, graças à figura da serpente, e no Monte das Oliveiras é uma outra árvore, e Jesus como sendo outro Adão, um segundo Adão. E Paulo compreendeu tão bem esse refinamento intelectual de Mateus, que vai dizer, Jesus é o segundo Adão, é um outro Adão, o Adão que venceu, o primeiro Adão fracassou, e o segundo Adão venceu a tentação, simbolizada na serpente, e na árvore do discernimento do bem e do mal, ou seja, da maldade, e tem todo um simbolismo nisso que a gente não vai entrar aqui. Então Mateus tem esse refinamento intelectual, que nos passa despercebido em muitas ocasiões. Então é óbvio, eu não vou repetir aqui, que ser de perfeitos não pode ser perfeito no sentido de características morais impecáveis. Muito menos perfeito como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Kardec sem conhecer a cultura hebraica e todo o desenvolvimento da teologia como se tem hoje, inclusive a língua, o idioma, o impressionante de Kardec era isso, né? Kardec não conhecia o idioma hebraico, que era o idioma litúrgico, o hebraico era o idioma litúrgico da época, era o idioma religioso, que possivelmente Jesus falou quando falava com os doutores da lei, com os fariseus. E o aramaico era o idioma popular que Jesus utilizava, que é um dialeto pobre e uma espécie de versão mais pobre e limitada do próprio hebraico. Então vocês vejam a dificuldade da linguagem. Então nós falamos isso de uma maneira lógica, coerente, citando o texto de Kardec, porque Kardec coloca dessa forma, ser de perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial não pode ser tomado ao pé da letra, não pode ser entendido dessa forma e assim por diante, e não entra em considerações. Mas, interessante é que, tanto é importante a gente falar isso, porque quando a gente pega esse mesmo trecho descrito por Lucas, Lucas não vai utilizar a expressão perfeito. Lucas era grego, né? E como o Evangelho de Lucas é o Evangelho da Mãe de Jesus, é narrativa de Maria de Nazaré para Lucas, ele utiliza ser de misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Mas o que eu quero destacar com tudo isso? Eu vou ler o trecho novamente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, quer fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, o que é que eu quero destacar com esse texto que eu estou lendo novamente? Curiosamente, curiosamente, lendo alguns comentários do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, da Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, mas eu já consegui encontrar inclusive o trecho, o trecho específico que eu gostaria, que é o trecho de Mateus, esse capítulo, que está escrito na Bíblia de Jerusalém, e um trecho de uma epístola do apóstolo Paulo. Por quê? Eu li um comentário de Wesley Caldeira, autor de uma obra que eu já citei aqui, chamado da Mangedora Emaús, e também lendo alguns comentários do Novo Testamento, que foi a tradução de Haroldo Dutra Dias, O termo perfeitos, perfeitos, que é utilizado para as traduções que a gente conhece no grego, porque as traduções mais antigas que a gente tem, está em grego. Nós não conhecemos nenhuma tradução que foi escrita em hebraico ou em aramaico. Possivelmente as primeiras anotações devem ter sido escritas em aramaico ou em hebraico, mas não ficou, não se conservou, nenhum tipo de edição ou de cópia desse escrito original. Se é que foi. Se é que foi. Porque Mateus era erudito. Quem sabe ele não escreveu no grego, que era o idioma universal na época. Mas, mas, em que pese essa dúvida, os textos mais antigos que a gente tem é em grego. Em grego antigo. A palavra em grego, que traduz para o português, perfeitos, é telelus. A expressão telelus, que dá origem a teleologia, veja bem, a gente tem teologia, estudo do sagrado, da religião, do divino, e tem teleologia. Ou seja, as questões teológicas do divino e as questões teleológicas. A teleologia é um ramo da filosofia que estuda as questões que dizem respeito às finalidades das coisas. Eu estou colocando de maneira bem prática, mas a coisa é muito mais sofisticada e mais complicada do que isso. Eu estou colocando de maneira bem simples, que é como se fosse um ramo da filosofia e da hermenêutica, e até da metafísica, em alguns aspectos, que lida com as questões de qual é o sentido disso? Qual é a finalidade disso? Qual é o efeito prático das coisas? Para que servem as coisas? Qual é o papel das coisas? Notem bem. Então, o termo telelos, que está nas edições gregas, nos textos gregos, que deu origem à teleologia, questões teleológicas, tem a ver com essa questão. Então, foi traduzida em perfeitos, perfeitos, que parece, parece, segundo esses autores que eu citei, não ser o sentido mais exato para traduzir. Por quê? A palavra telelos aparece, aparece, em outro momento, que é uma carta de Paulo, curiosamente, a carta de Paulo aos hebreus, é a epístola de Paulo aos hebreus, que utiliza a palavra telelos, só que, a palavra foi traduzida, não como perfeito. Quer dizer, se você pega a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, que é uma das clássicas, Emmanuel, inclusive, utilizou ela, a palavra também está traduzida como perfeitos. Mas, os teóricos, os teólogos da Bíblia de Jerusalém, nessa epístola de Paulo, aos hebreus, nesse capítulo, versículo 14, se não me falem a memória, eu vou consultar aqui, só para, a guisa de curiosidade, mas é o versículo 14, do capítulo 5, da epístola aos hebreus, que Paulo utiliza a palavra telelos, e os teólogos da Bíblia de Jerusalém, traduziram, não como perfeitos, mas como adultos. E aí, nos dá uma pista, formidável, sobre tudo isso. A epístola aos hebreus, é considerada a mais culta, a mais difícil, a mais erudita, tem uma série de referências, tem essa referência de Adão, tem uma referência muito esquisita, a uma entidade, que ele chama de Melquisedeque, tem uma série de colocações, muito difíceis, a ponto, a ponto, de estudiosos, duvidarem, de que Paulo escreveu essa epístola, porque é uma epístola, bastante sofisticada, bastante difícil, alguns acham, alguns estudiosos, acham, que foi, depois de Paulo, pessoas, lá nas gerações seguintes, que estudiosos da vida de Paulo, escreveram e atribuíram a Paulo, e os cristãos atribuíram a Paulo, porque há outras epístolas de Paulo, que são muito simples, até com equívocos, Emmanuel vai esclarecer isso em Paulo Estevão, quem leu Paulo Estevão vai ver, que na verdade, Emmanuel dá uma informação fantástica, dizendo o seguinte, que na maioria das epístolas, Paulo não escrevia de punho, ele pedia para um escriba escrever, então o escriba escrevia, às vezes, ao seu modo, a única epístola que Paulo escreveu de punho, foi a dos hebreus, que é a mais erudita, digamos assim, e aí, falando aos irmãos de raça, Paulo utiliza toda a sua cultura, escolástica, da tradição hebraica, do conhecimento da lei, e da cultura, inclusive, geral, que ele possuía, e ele vai dizer o seguinte, chamada de atenção, aqui é um título da Bíblia de Jerusalém, tá, chamada de atenção, e ele diz, muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão, Paulo está chamando atenção, né, pois uma vez que com o tempo, vós deverias ter vos tornado os mestres, necessitais novamente, que se vos ensinem, os primeiros rudimentos, dos oráculos de Deus, e precisais de leite, e não de alimento sólido, de fato, aquele que ainda se amamenta, não pode degustar, a doutrina da justiça, pois é, criança, os adultos, porém, que pelo hábito, possuem um senso moral exercitado, para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido, esse adultos que aparece aqui, está em grego como telelos, e a Bíblia de Jerusalém, traduz para adultos, aí a gente pensa, tem Bíblia que traduz para perfeito também, mas não parece fazer o mesmo sentido, ele está falando de criança, e de maturidade, e ele está dizendo aos irmãos de raça, ele está puxando a orelha mesmo, ele está dizendo, vocês, que tem o patrimônio do monoteísmo de Moisés, que tem o maior patrimônio cultural religioso, deveriam compreender melhor, mas vocês se assemelham a crianças, como outras crianças, que precisam do líquido, do alimento líquido, porque não tem condição ainda, digestiva, de deglutir o alimento sólido, embora tivesse a condição, mas estão se assemelhando a crianças, a ignorantes, ele está fazendo uma metáfora aqui, dizendo, que o indivíduo infantil ignorante, precisa de doses homeopáticas da verdade, de uma verdade mais limitada, e à medida que a criatura amadurece, recebe alimentos mais sólidos, note que coisa interessante, ele está falando de maturidade, aí tem um texto de Emmanuel que diz assim, a época de Moisés era a época da infância da humanidade, na época de Jesus era a época da maioridade, e a época em que o espiritismo veio, era a época da maturidade, época em que a humanidade consegue compreender mais e melhor as coisas, e aí a gente para e pensa, o que é que isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando? quando você pega o texto, os bons espíritas, Kardec está falando dos espíritas imperfeitos, note a palavra, imperfeitos, sede imperfeitos, os imperfeitos, espíritas imperfeitos, e quando ele fala do verdadeiro espírita, ele diz o que? que o verdadeiro espírita, que compreende, não apenas que compreende, mas sente, os ensinos cristãos, e lhe toca os ensinos cristãos, a ponto de, sua vida está voltada para viver aquilo, os espíritas verdadeiros, tem, maturidade, maturidade do senso moral, maturidade do senso moral, é a epístola de Paulo de novo, ele está falando daqueles que são mais maduros espiritualmente, repito, que é uma questão que ela levantou na semana passada, não é por ser espírita que a pessoa é madura moralmente, mas aqueles que se sensibilizam já, com o ensino moral, que tocam o ensino moral, e aí a gente pode até fazer uma elasticidade nesse conceito, de todas as religiões, aquele indivíduo protestante que se sensibiliza, com os ensinos morais, aquele católico que se sensibiliza com a prática, recentemente eu vi uma discussão num fórum desse, de protestantes, falando de determinado pastor, específico, e por conta da conduta que esse pastor, que é uma figura pública, tem se permitido, e aí uma das pessoas dizendo assim, olha irmãos, eu sou da mesma igreja que vocês, a igreja X do movimento protestante, e eu quero dizer, que esse indivíduo não me representa, porque ele está, com o discurso pé sonhento, citando a Bíblia, argumentando com base na Bíblia, mas ele esqueceu daquilo que eu aprendi, na mesma igreja que vocês frequentam, que acima disso tudo está o amor ao próximo, e a compreensão em relação à tolerância das diferenças e dos defeitos do outro, então, aquele que se sensibiliza com os ensinos morais, está nessa maturidade do ensino moral, é Paulo, Kardec repete para os espíritas, essa mesma tradução, essa mesma linguagem, falando do alimento sólido, do alimento líquido, daqueles que tem condição, que podem viver, que podem deglutir o alimento sólido, e dando uma aplicabilidade aos conceitos espíritas, notaram a questão teleológico, telelus, finalidade, papel, missão, utilidade prática, então, quando a gente pensa o ser de perfeitos, não é o perfeito conforme o idioma nosso ocidental, do português, ou derivado das línguas latinas, não, o perfeito que foi traduzido é, muito mais adequado, ser de maduros, amadurecidos, se aperfeiçoai, porque o capítulo todo é de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, e vocês já notaram, que nesse texto aqui de Mateus, quando Jesus, explica, dando exemplo para Deus, o que é que ele fala de Deus? O que é que Jesus fala de Deus? Ele fala que Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos, moral da história, Deus está cumprindo o seu papel, sede perfeitos é, qual é o meu papel? e como é que eu posso cumprir esse papel? Porque se eu cumpro esse papel, eu estou obedecendo esse ensinamento, Deus coloca o sol, se põe o sol, está cumprindo o seu papel, Jesus exemplifica dessa forma, então essa explicação é, confirma essa ideia, de que é algo teleológico, algo de finalidade, qual é o meu propósito? É quase que uma questão aí psicológica, eu diria até numa linguagem junguiana, uma questão de psicologia profunda, porque a abordagem junguiana, a mentalidade de Jung, é toda ela no sentido do propósito da minha vida, do sentido da minha vida, do significado da minha vida, então o ser de perfeitos, passa por isso tudo, qual é a minha função aqui? O que é que eu posso fazer para exercer minha função, minha finalidade, minha missão, minha tarefa? É isso que eu sei de perfeitos, porque se eu assim cumpro, eu estou me aperfeiçoando, me aperfeiçoando para essa perfeição moral, que a gente compreende na doutrina, como consequência inevitável, né? Tem uma parte da revista espírita, que Allan Kardec tem um comentário, que eu acho muito interessante, porque Kardec o tempo todo, na obra da codificação, faz essa alusão, tanto é que em Agênes, tem um texto fortíssimo dele, que ele vai dizer o seguinte, que adianta o espírita acreditar na imortalidade da alma, na reencarnação, se isso não torna ele melhor, se isso não torna ele mais espiritualizado, e menos materialista, Kardec na revista espírita, ele tem um caso, que ele vai dizer o seguinte, que ele dialogou por carta, com uma pessoa que morava, que residia na América do Sul, em alguma região da América, ele vai dizer mais ou menos assim, que esse espírita que se comunicava com ele, travou o contato com índios, com indígenas, e levou o conhecimento espírita para esses índios, e os indígenas, eu acho que era alguma região fronteiriça, ali ao México, que tem população, que tinha, e tem população indígena, né? ali, que tem também relação com a Norte da América, né? E, e aí, Kardec dizia o seguinte, que o indígena, depois de compreender o ensinamento da reencarnação espírita, disse assim, ah, então quer dizer que com isso, se um índio, pode na próxima vida, reencarnar como homem branco, e o homem branco, reencarnar como índio, eu não posso me voltar para matar o homem branco, porque se eu estou matando o homem branco, eu posso matar, alguém que já foi índio um dia, que foi meu irmão, ou alguém que vai ser um índio no futuro, e Kardec complementa, essa é a utilidade de acreditar na reencarnação, porque às vezes a gente acredita na reencarnação, na mediunidade, etc, e para que tudo isso? Qual é o efeito disso na nossa vida? Tem algum efeito prático? Acreditar, aceitar a imortalidade da alma, a reencarnação, tem que ter algum efeito na nossa vida, não é apenas um conceito bonito, para a gente ficar filosofando, então o ser de perfeitos tem a ver, esse capítulo todo de Kardec tem a ver com a aplicabilidade dos ensinos espíritas, e ensinos cristãos, de maneira geral, então nós temos essas colocações, que são interessantes, uma coisa interessante do texto de Mateus, ele diz, ser de perfeitos como perfeito é, vosso Pai Celestial, é outra coisa que me chama a atenção, porque Jesus falava, meu Pai, nosso Pai, o Pai que está nos céus, vosso Pai Celestial, e aí há também digressões sobre isso, serem perfeitos como perfeito é, o vosso Pai Celestial, será, que, utilizando aqui o conceito de, amadurecimento, de maduro, de adulto, Jesus não estava dizendo assim, ó, tentai, copiar, o modelo, daquilo que você já entende do Pai, não, que eu, porque eu tenho o entendimento de Deus, que, ó, se você quiser entender, vai ficar difícil, porque eu já sou um Cristo, sem nenhum tipo de presunção, né, eu comentava isso em, em outro grupo, né, que é aquela passagem do Mancebo Rico, né, bom mestre, aí ninguém chamei de bom, porque bom, somente Deus o é, mas mestre sim, eu sou, é como se Jesus quisesse falar, você acha que eu sou bom, você não sabe o que é bom, é porque você ainda não entende a divindade, porque tudo são relatividades, eu sou bom, para o seu parâmetro, mas para Deus, há uma distância incomensurável, tem uma mensagem de Joana, que Joana vai dizer, que a distância que separa nós do Cristo, é a mesma que separa o Cristo de Deus, por que meus amigos, Jesus como Cristo, está em constante sintonia e conexão com Deus, mas, Deus, é o absoluto, então, a distância, ainda que seja um espírito puro, para Deus, é infinita, no sentido de se equiparar, porque é uma criatura, vosso Pai que está nos céus, como se dissesse assim, a vossa referência que tendes de Deus, copiaia, e ser de maduros, como maduro é, o Pai que está nos céus, de acordo com o vosso entendimento, ou seja, respeitando aí, o nível de consciência, né, uma outra coisa que me chama a atenção, veja como a passagem é rica, né, uma outra coisa que me chama a atenção, os publicanos não fazem o mesmo, os outros não fazem a mesma coisa, em algumas traduções tem, as pessoas de má vida não fazem a mesma coisa, e aí tem uma mensagem, escandalosamente forte, de Emmanuel, se não me engano, em fonte viva, chamada Além dos Outros, que Emmanuel estuda essa mensagem, e Emmanuel vai sacudir, o cristão em geral, e o espírito em particular, porque Emmanuel vai dizer o seguinte, atender as obrigações de casa, responder com os compromissos de cidadão, cumprir os deveres de profissional, atuar de maneira correta, na vida social, todas as criaturas podem fazer, e todas as criaturas em geral, fazem, o que é que diferencia o crente, do não crente, aqui crente não no sentido protestante da palavra, ou seja, o espiritualista do materialista, e ele vai dizer, Jesus pede aquele que despertou para os seus ensinamentos, algo a mais, algo a mais, e aí ele vai dizer, porque a humanidade, há séculos, vive assim, procedendo no automático, com as obrigações externas, bebendo, comendo e dormindo, que quase, olha o que Emmanuel vai falar, quase não os diferenciam dos irracionais, chamou a gente de animal, porque a gente não se diferencia muito dos animais, que comem, bebem, dormem, e vivem a vida apenas, sensual, sensorial, e aí ele continua a mensagem dizendo, Jesus nos convida a algo a mais, Jesus nos convida a algo que exija também esforço, e não apenas a cultura da zona de conforto, eu faço o bem desde que nada me incomode, eu ajo de maneira correta, desde que não exija de mim um esforço maior para superar os meus limites, eu me lembro de uma área de Tereza de Calcutá, eu já citei aqui, que ela dizia que amar como Jesus amou, é amar até doer, não é um masoquismo, mas é aquele esforço de ir além, porque é isso que faz o indivíduo progredir, o amor cristão nos tira da zona de conforto, por quê? Porque nos faz superar a dependência de situações de comodidade com o mundo externo, quando eu começo a me esforçar por amar conforme o cristianismo, eu não mais dependo das contingências externas, eu não mais faço o bem esperando a retribuição, eu não mais fico dependente do reconhecimento alheio, ou pelo menos eu não fico refém disso, aprisionado a isso, eu vou além, e isso exige um certo esforço, isso exige uma certa saída da zona de conforto, e Emmanuel acaba a mensagem dizendo assim, chegará o dia que o discípulo sincero da verdade, o cristão, o espiritualista, vai perguntar a si mesmo o que é que ele fez de extraordinário conforme a mensagem de Jesus, eu vou fazer a questão de ler, o último parágrafo da mensagem, o homem vulgar de muitos milênios, para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva, dos próprios irracionais, de vinte séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz, resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior, nem todos a percebem, ainda, não obstante, envolver a todos, mas, para quanto se felicitam, em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre, o que é que de extraordinário, estamos fazendo, então, quando ele diz, os publicanos não fazem a mesma coisa, as pessoas de má vida não fazem a mesma coisa, os pagãos, que era considerado algo pejorativo para o hebreu, Jesus não estava submetido a esses preconceitos, mas utilizava a linguagem, e repito, é Mateus escrevendo para os hebreus, portanto, os pagãos, que era considerada gente de má vida, gente imunda, inferior, não fazem a mesma coisa, se quereis ser maior, fazeis mais, então, é algo, para a gente pensar, que esse ser de perfeitos, é profundo, tanta coisa, em quatro versículos, em quatro versículos, na verdade, é menos de quatro versículos, é quatro versículos, 44 ou 48, versículos 44 a 48, do texto que Kardec se utilizou de Mateus, essa abordagem, essa linguagem do Espírito, é para dizer o seguinte, que aquele que respira voltado para o dever moral, porque eu estou falando de um dever moral, ou seja, abnegação, dedicação, já despertou para o bem, está de alguma forma agindo nesse amor mais divino, esse amor menos carnal, menos material, mais divino, mais espiritual, mais cristão, e é óbvio que está em sintonia com algo maior, então, amando a Deus, acima das criaturas, aqui, é porque a palavra amor, é uma palavra bastante abrangente, né, amar a Deus, acima das criaturas, quer dizer o que? Eu não me submeto aos caprichos humanos, inclusive dos meus, de família, acima, de uma ética, de uma moralidade, do meu dever perante a minha consciência, a consciência cósmica, então, acima, e amar a Deus mais do que a si mesmo, tem a ver com essa atitude do indivíduo, que renuncia a si mesmo em prol do próximo, que acaba abdicando de algo, em função de alguém que ama, ou seja, que acaba, às vezes priorizando até o próximo, no sentido de abnegação, não no sentido de baixa de autoestima, de se desvalorizar, porque é um mecanismo muito sutil, né, então, é nesse sentido que o espírito está falando, amar a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo, né. Esse texto é belíssimo, porque aí está citando Paulo de novo, Paulo tem um momento das suas epísticas, que fala que ele era escravo do Cristo, né, e aí Joana tem uma mensagem que diz que todo aquele que abraça a causa cristão, é escravo por livre opção, ou seja, se submete ao Senhor, mas é uma escravidão diferente, né. Quando a gente compreende esses trechos, né, caridade integral, absoluta, tem a ver com essa autodoação, né, esse, lembremos, é, do trecho que a gente citou na semana passada, quando Kardec pergunta, que é o capítulo que deu origem a esse capítulo do Evangelho, o capítulo do Livro dos Espíritos, porque esses itens já foram considerados no Livro dos Espíritos, curiosamente, o capítulo chama perfeição moral, curiosamente não, né, foi bem pensado, perfeição moral, deu origem a um ser de perfeitos, né, e Kardec começa dizendo, qual a meritória de todas as virtudes, né, e os Espíritos respondem, aquela que é baseada no desinteresse pessoal, existe o bem feito, o bem feito, mas que tem mesclas de paixão, e aquele bem que é feito com desinteresse absoluto, né, que é uma virtude mais sofisticada, mas da mesma forma que o interesse pessoal está na raiz de tudo aquilo que é contrário à caridade, ainda que a gente possa fazer, como foi citado aqui na semana passada, né, o bem pela metade, amar mais ou menos, fazer o bem mais ou menos, que já é um nível, é melhor do que não fazer nada, nós temos níveis, né, mas esse bem desinteressado, né, é um grande desafio, né, é o bem que a gente faz, que nem quer que a pessoa saiba, nem precisa que a pessoa saiba. Tecnicamente, Patrícia, a maturidade moral tem a ver com esses valores do certo e do errado, do bem e do mal, né, porque moral está associado a isso, né, a verdade é que nos textos espíritas chegamos a determinadas instâncias que isso se mistura em uma coisa só, isso que é interessante, vejam bem, olha que coisa interessante, e Joana utiliza às vezes como sinônimo, né, porque, veja que coisa interessante, quando a gente fala em moralidade, a gente já pensa naquela tradição religiosa ancestral, né, do bem e do mal, do moralismo exterior, né, mas aí a gente pega leis morais, lá do livro dos espíritos, né, e aí os espíritos dizem que as leis morais regulam a vida da alma, a alma é o quê? É o psico, é o psique, é a psique, o psiquismo, aí por isso que Kardec coloca, revista espírita, jornal de estudos psicológicos, estudos psicológicos nesse sentido, por quê? Psicologia, tecnicamente falando, significa estudo da psique, estudo da alma, a expressão grega, a expressão grega, psique, alma, né, então, por isso que no passado, a psicologia como departamento da filosofia, era o estudo da alma mesmo, Sócrates, Platão, eram filósofos, e por consequência eram psicólogos, porque estudavam a alma, né, quando no século XIX, a psicologia se torna científica, ela se divorcia um pouco dessa dimensão filosófica, e passa a adotar um paradigma fisiológico, da fisiologia para ter um status de ciência, né, tanto é que os teóricos da psicologia, eles repudiavam esse conceito, estudo da alma, e disseram, apesar do termo ter ficado psicologia, é estudo do comportamento, que era uma forma materialista, de se afastar da ideia da alma, mas Joana resgata essa história, porque a psique é a alma, o ser moral é o espírito, é a alma, então, em determinado nível, é tudo uma mesma coisa, só, eu entendi a divisão que você faz, porque é uma divisão que vale a pena, a gente pode dividir para entender melhor, as questões psicológicas, que tem a ver com o aparato sensório perceptivo, as questões emocionais, e as questões morais, que dizem respeito à ética, a ética, ambas, tem uma mesma origem, que é o ser espiritual, daí, às vezes, Joana utiliza como se fosse uma mesma coisa, maturidade psicológica, ou infância psicológica, tanto é que, em Amor e Batível Amor, ele vai dizer, que a maioria dos indivíduos, está na infância psicológica, porque fica querendo ser amado, ao invés de amar, né, toda pessoa que fica buscando, apenas ser amado, esperando ser amado, está ainda na infância psicológica, ora, ela está falando da infância psicológica, mas está falando de amor, e está falando de moralidade também, então, isso é interessante, né, porque se mistura em uma coisa só, eu só vou introduzir aqui, a parábola do semeador, a parábola do semeador, é a primeira parábola, narrada por Jesus, pelo menos, a maioria dos autores, concorda nesse sentido, é provável, segundo a leitura, do evangelho, que Jesus, narrou o sermão da montanha, que é um discurso estranho, porque é um discurso, direto, uma linguagem direta, e para a mentalidade, aquilo deve ter soado estranho, até para os discípulos, o sermão da montanha, é a parte do evangelho, mais sofisticada, mais profunda, e quando Jesus narra o sermão da montanha, ele fala uma linguagem direta, e a partir daí, ele começa, depois, a declamar parábolas, né, o ensino de Jesus, é dividido nesses dois itens, nesses dois eixos maiores, o sermão da montanha, e as parábolas, pode ser resumido, nesses dois eixos, então, ele, proclama o sermão da montanha, e depois começa, a falar parábola, na ordem do evangelho, a parábola do semeador, é a primeira que aparece, e não é à toa, que é a primeira que aparece, deve ter sido a primeira, enunciada por Jesus, porque é uma parábola, que é base, que apresenta o conceito base, para entendermos, os outros ensinos, a parábola do semeador, é a única, que eu me recorde, talvez tenha outra, mas é a única, que eu me recorde, que tem uma explicação, do próprio Jesus, Jesus conta a parábola, explica, aquela semente, que caiu na terra, entre pedras, aquela que caiu, entre espinheiros, ele explica, isso é inusitado, a maioria das parábolas, de Jesus, não tem explicação dele, nesse sentido, é só a narrativa, da parábola, então, isso é interessante, deve ter dita, logo após, o sermão da montanha, quase todas as parábolas, de Jesus, começam, o reino dos céus, é semelhante a, e ele narra, e, aqui, também há uma alusão, ao reino divino, ao reino divino, e é interessante, porque aqui, há colocações, exageradas, de Jesus, e é exagerada, de propósito, a gente já falou isso, Jesus utilizava uma linguagem, às vezes, que é exagerada, para chamar a atenção, das pessoas, minha gente, a gente tem que lembrar, que é uma cultura, oral, agrária, em sua maioria, e letrada, não tinha letra, não era, uma cultura, acadêmica, a maioria, era analfabeta, a maioria, não tinha acesso, aos escritos, o escrito, era caro, para comprar um livro, era caro, para mandar escrever, era caro, uma cópia, o escriba, papel era caro, pele de carneiro, todo aquele processo, que a gente já contou aqui, era tudo caro, então, era uma cultura mais oral, onde as pessoas, lembravam as histórias, e transmitiam, por isso, a memória popular, de Israel, era uma memória, muito forte, a tradição, em família, então, quando Jesus, utilizava, essas expressões, que para o hebreu, da época, era absurda, era exagerada, era para que as pessoas, gravassem a história, em todas as parábolas de Jesus, existe exagero, a gente vai ver, a parábola dos fechinhos de bodas, né, fechinhos de bodas, a gente já contou isso, né, o pai que mata os bois, para fazer a festa de casamento, no filho, e aí, chamam o monte de gente, os servos do pai, que vai para convidar, são maltratados, pelos convidados, e aí, o pai de família, se chateia, se chateia, vem por mim, não está assim não, e aí, chama todo mundo da rua, quem estiver nas encruzilhadas, ora bem, e aí, as pessoas são convidadas, e quando entram, aqueles que não estão vestidos, a caráter do casamento, são pedidos para serem, se retirar, ora bem, como é que a pessoa, convida qualquer um, para ir na festa de casamento, no filho, e espera que essas pessoas, no meio da rua, estejam vestidas da caráter, há toda uma, uma linguagem, exagerada, a gente pega, a gente pega, várias passagens de Jesus, parábolas de Jesus, tem exageros, tem exageros, aqui também, como é que um semeador, joga a semente entre pedras, e quer que a semente dê, quer dizer, não é um bom agricultor, mas Jesus, não está falando do semeador, a parábola não é do semeador, é do solo, a parábola é sobre solos, sobre os terrenos, o semeador, está tudo bem, o semeador, o semeador, é o próprio Jesus, ele está se referindo, é ele mesmo, e a parábola de Jesus, tem isso, se refere tanto a ele, quanto a qualquer pessoa, que semeia, então, isso é interessante, outra coisa exagerada, na agricultura da época, acho que até hoje é difícil, mas na agricultura da época, dar 30, 60, 100 por um, era impossível, pastorino, inclusive, discute isso, dava no máximo, 16 por um, ele chega a estudar, a agricultura de Sanarel, então Jesus colocar, que daria 30, 60, 100 por um, já era exagero de Jesus, mas é de propósito, para chamar a atenção do interlocutor, para captar, para catalisar a atenção, para gravar um ensinamento absurdo, absurdo literal, mas que tinha o ensinamento por detrás, e aí a gente pensa nisso, na época de Jesus, a agricultura tinha algo diferente, a gente tem que reconhecer isso, não havia a preparação da terra, para depois jogar a semente, não, não havia, se jogava a semente, depois passava um arado, recolhendo pedras, detritos, e assim por diante, então fazia primeiro, lançar, mas, é, interessante que a gente tem, esses conceitos, e aqui, a gente tem até, em alguns momentos, um trecho que resume toda a parada, quer ver uma coisa? quer ver a frase, que melhor resume essa parábola, é essa aqui, ouça quem tem ouvido, e já ouvir, essa frase, resume toda a parábola, que nessa frase, ouça quem tem ouvido, e já está dizendo, que tem aqueles que tem ouvido, e já ouvir, e aqueles que não tem ouvido, e já ouvir, a parábola é sobre isso, é sobre aqueles que tem ouvido, e aqueles que não tem, eu acho que eu vou acabar esgotando a parábola, mas enfim, esgotando, quer dizer, dentro da minha limitação, da minha capacidade, mas, o que eu quero dizer, com diferentes solos, quem tem ouvido, já ouvi, quem não tem ouvido, já ouvi, níveis de consciência, níveis de consciência, a gente tem níveis de consciência, diferentes, e é isso que Jesus está dizendo, e ele especifica, o terreno das pedras, as pessoas, Rodolfo Carigalhos, em uma obra, diz que são pessoas, pedregulio, são pessoas insensíveis, indiferentes, e Jesus explica, isso, dizendo que não lhe dá atenção, ou seja, são espíritos ainda primários, espíritos ignorantes, espíritos, que são insensíveis, às verdades espirituais, espíritos infantis, são inacessíveis, e aí tem um segundo, que é, aquele que, recebeu a semente, ao longo do caminho, aquele que recebe a semente, para Deus, aquele que recebe a semente, ao longo do caminho, e que Jesus diz o seguinte, é, esse, vem o espírito, vem o espírito maligno, e tira o que for, é, é, vem o espírito maligno, e tira o que lhe for, assemeado no coração, ora, é o indivíduo, que, já vê, já percebe, já compreende, alguma coisa, mas é arrastado, por outras coisas, você, fica no meio do caminho, é o indivíduo, que fica no meio do caminho, então, são esses, que, de 30 em 30 anos, volta para o centro, Divaldo, Divaldo conta isso, Divaldo disse, que certa vez, uma pessoa chegou e disse, lembra de mim, ele disse, olhou, não lembrava, queria ser educado, a pessoa disse, há 30 anos, eu estive aqui, e você me ajudou em um problema, estou de volta, porque estou com outro problema, Divaldo, a pessoa, 30 anos, era uma coisa, 30 anos depois, era aquela chuca, enfim, e quer que seja reconhecida, ainda, tem gente que é assim, fica na beira do caminho, a mensagem fica na beira do caminho, e aí tem, o terceiro, que são, entre as pinheiros, e Jesus diz uma coisa interessante, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, são aqueles que já se até identificam, se envolvem, mas ficam só durante o entusiasmo, ou seja, se incomodam diante de qualquer desconforto, e abandonam, é aqueles que abandonam o ideal, diante da primeira dificuldade, de um dessabor, de um dilema moral, de um sofrimento, de uma ingratidão que recebem, abandonam, e é interessante isso, e aí o outro diz, e aí tem esse que diz o seguinte, aquele que recebe entre as pinheiros, Jesus diz, é o que ouve a palavra, mas em que logo, são os cuidados deste século, e a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra, e autódromo e frutinho, eu achei interessante, os cuidados deste século, ou seja, a pessoa, o que é que os cuidados deste século, eu vejo muita gente dizendo assim, não, eu ir para o centro, uma hora desta da noite, é muito perigoso, eu fazer trabalho, domingo de manhã, não, a rua é muito deserta, e aí daqui a pouco, a pessoa nem sai de casa, e nem fica em casa também, porque é perigoso também, não é a pessoa ser precavida, ter prudência com a segurança, mas se a gente for também, alimentar esses fantasmas, é melhor a gente esperar desencarnar, porque segurança, meus amigos, só interior, qual é a segurança que eu tenho aqui agora? interior, interior, não, não é no interior da Bahia não, é interior, segurança interior, porque a vida física é um filme, estamos aqui, ora, tem gente que é tão sofisticada, que assaltar banco, não vai assaltar aqui, se quiser, então a gente não vai deixar ele para o centro? não, então eu não vou, eu vou sair com um aparelho que é caro, então eu vou deixar esse aparelho tudo em casa, para eu ser escravo dos aparelhos, ora bem, de volta o conta isso, de uma amiga sua, da mansão do caminho, que frequentava, e era uma pessoa, de muitas posses materiais, e ele disse que em determinado momento, ficou até meio, e ele disse assim, a senhora vai para a reunião medínica, com esse anel de brilhante, e aí começou a ficar com inveja, e Joana apareceu, e deu-lhe um sabão mesmo, inclusive explicando a história daquela mulher, as raízes espirituais, daquela missão, daquela tarefa dela, de posse, e que ela era simples, porque ia num bairro periférico, violento, com aquilo que usava de maneira natural, já levava isso de maneira natural, ela tinha que estar bem trajada, porque o marido tinha uma função social, e que ela tinha que se apresentar bem, no cenário, porque era a profissão do marido, mas tratava aquilo como um absoluto desprendimento, e ele que não tinha, no fundo era ele que estava apegado, sensibilizado com inveja, com despeito, palavra de Joana, e aí Edivaldo disse o seguinte, melhor isso, do que o povo que fica escravo, tem gente que tem joia, guarda no cofre, faz uma cópia para sair, então quer dizer, a gente fica escravo das coisas, eu conheço uma amiga, que tem, foi em Paris, viajou para Paris e voltou, e tem verdadeiros, quando é o nome que usa, chibizieiro, verdadeiras camisolas francesas, para no dia que for internado no hospital, poder usar, aí morre do coração e não usa, bora bem, usa, gasta, compra mais depois, se não tiver dinheiro, não compra mais, mas usou, porque tem o apego disso, então a gente tem que ter, esse bom ser, os cuidados deste século, e o último, é aquele que deu a semente, aquele que caiu e deu a semente, então são quatro tipos, especiais, na próxima, quando a gente retornar, eu vou examinar esses quatro tipos, e fazer paralelos, inclusive a psicologia moderna, os quatro níveis de consciência, e assim por diante, uma série de coisas, mas eu quero acabar dizendo o seguinte, Emmanuel tem uma mensagem, que ele vai dizer o seguinte, para além disso, tem uma mensagem, na parábola do semeador, que passa despercebida, que é a mensagem, que é a seguinte mensagem, Jesus não diz isso diretamente, mas está embutido na mensagem o seguinte, há o enfoque do semeador, há o enfoque do solo, há atenção para o solo, mas Emmanuel chama a atenção ao seguinte, o mais importante de tudo isso, é cuidar da semente, é o cuidado com a semente, porque Emmanuel vai dizer, não basta receber a semente, o mais difícil, é cuidar dela, ele está falando em termos metafóricos, da semente, que são as verdades espirituais, que a gente recebe, tanto é que às vezes, a semente é a palavra, os irmãos evangélicos, os protestantes, entenderam a palavra como, a pregação, também, mas não é só isso não, as leis espirituais, as verdades da vida, é a semente, aquele que despertou, vale essa semente, vocês já notaram, que em toda parábola, não falam de várias sementes, em toda parábola, fala de uma semente só, uma parte dela, no singular, uma parte dela, caiu no lugar, uma parte dela, quer dizer, olha outro absurdo, vai cortar semente, isso, é interessante na parábola de Jesus, quanta coisa, é uma semente só, ele está falando de uma coisa só, amir, tá, vai oraz, tá, vai, vamos lá, Legenda Adriana Zanotto